Capricórnio! Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você sente que está no caminho certo, mas ainda falta aquele último empurrão? Hoje é o dia para conseguir isso. Hoje, a influência de Urano guiará suas ações pelo caminho certo, motivando-o a finalizar aquele projeto pendente. No entanto, sua tendência à indulgência pode fazer você comer mais do que o necessário. É um bom momento para cuidar do seu bem-estar físico, o que permitirá que você tenha mais energia. A clareza mental será sua aliada, ajudando-o a aprofundar nos detalhes e a se comunicar melhor com quem está ao seu redor. Amor! O clima romântico estará cheio de ternura, o que lhe dará a oportunidade perfeita para fortalecer sua relação. Mas, você precisará deixar de lado tudo o que não agrega à sua vida amorosa e focar no que realmente importa. Dinheiro! Embora seus projetos possam enfrentar alguns atrasos, isso lhe dará a chance de aperfeiçoar os detalhes importantes e garantir que tudo saia perfeito. Trabalho! Mantenha calma, pois as tensões no ambiente de trabalho não vão te afetar. Se você permanecer sereno, será capaz de lidar com qualquer situação com sucesso. É isso por hoje! Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia!